A gente tá cuidando de você, tá? Vai ficar tudo bem. É a minha pesquisa. Deixa eu ficar só mais dois meses. Nina, a sua bolsa acabou. Você tem que sair. Ivan, por favor. Por que, pai? Olha, pai, uma estrela. Não é uma estrela. É o planeta Júpiter. Então, por que parece uma estrela? Porque ele tá tão longe e fica tão pequenininho Que parece uma estrela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.